Quase 300 pessoas que passaram na primeira fase do concurso do INSS vieram a Brasília participar do curso de formação em técnico de seguro social. É a segunda fase do concurso e quem tiver um bom aproveitamento é aprovado e começa a trabalhar na Previdência. Moradora de Lages em Santa Catarina, Pâmela estava desempregada há cerca de um ano. Fez o concurso do INSS, passou e agora está na segunda fase, participando do curso de formação. Meus planos são me dedicar ao meu novo ofício e ser uma boa servidora, passar no estágio probatório e aí seguir a vida. Em breve, o INSS vai contar com um reforço no quadro de funcionários. 298 pessoas de todo o país participam em Brasília do curso de formação para o cargo de técnico de seguro social. Esta etapa do concurso público é classificatória e eliminatória e deve durar um mês. O INSS é uma casa onde as coisas têm que acontecer. As agências têm que ser abertas. O meu INSS, que recebe 70 milhões de acessos por mês, tudo aqui é bilionário. O ministro não falou, deu uma colher de chá para mim, mas a folha nossa dá quase 900 bilhões de reais. Vamos bater um trilhão até o final do governo do presidente Lula. É tudo bilionário, monstruoso, não pode parar. Há 15 anos, o INSS tinha 40 mil funcionários. No início de 2023, esse número não chegava a 19 mil. O órgão é responsável pela concessão e pagamento de benefícios sociais. Atualmente, 39 milhões e 300 mil pessoas recebem algum tipo de benefício do INSS. Ao reforçar o quadro, a meta é reduzir o tempo de espera na fila para concessão de benefícios. Nós assumimos, em dezembro, o índice de espera aqui, de concessão de benefícios, era em torno de 100 dias, um pouquinho menos. Quantos? Quase 100 dias. Quase 100 dias, 97 dias. Hoje está chegando perto dos 45, 49, ainda não chegou onde eu queria, que eu prometi 45, que é o que a lei faculta. Graças ao trabalho que os companheiros de vocês desenvolvem e que vocês vão continuar desenvolvendo, para que ao final desse ano, de 2024, a gente chegue ao prazo de concessão final de 30 dias. Além de contratar mais funcionários, a digitalização dos serviços do INSS deve tornar mais ágil o atendimento. Nós estamos automatizando, nós estamos melhorando muito com o sistema da data prévia, vários serviços. Um deles é que nós começamos o ateste médico, o atestado médico, que pode ser via a página do INSS, o meu INSS, o portal, pode ser nas agências. A pessoa levando o atestado, não precisa mais ter a perícia. Então, isso fez e ajudou muito a diminuir o tempo de espera das pessoas. Nós vamos avançar na tecnologia, estamos fazendo um convênio agora também com o Ministério da Saúde, para melhorar cada vez mais. A tecnologia, mas sem um ser humano, não resolve.